O colapso da circulação global. Pois é, nesse vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre essas implicações, o que foi esse colapso, o que pode acontecer e se vai acontecer, tá? Ou seja, vamos explicar o colapso da circulação, no caso, tanto atmosférica quanto também oceânica, mas principalmente a oceânica, que provoca mudanças climáticas extremas, extremamente abruptas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, largue-lhe no like e compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá. É isso aqui que eu vou falar hoje, praticamente, que são as circulações globais. Onde que nós estamos falando das correntes marinhas, que são importantes reguladores climáticos. Elas regulam o clima praticamente do mundo todo. Onde que leva calor para a Europa, que não deixa a Europa congelar, mas também desce com a corrente oceânica fria aqui. Essa corrente oceânica que vem aqui e passa aqui também na costa do Brasil. Então, existem várias principais correntes oceânicas que alteram de forma significativa o clima. Onde também aqui, por exemplo, a corrente do Golfo, essa daqui que se forma aqui do Golfo do México, essa corrente, ela ajuda até mesmo essas águas mais quentes e alimentar furacões. Então, ou seja, são uma situação onde que as correntes marinhas, elas são de extrema importância para a circulação global e o clima global e a distribuição de calor. E suas alterações provocam esse desequilíbrio até um novo equilíbrio, onde a Terra pode ficar mais quente ou mais fria. Então, um estudo da Universidade da Califórnia explora impactos do episódio de calor extremo, pois é, episódio de calor extremo no passado da Terra e sobre a circulação oceana. E essa circulação oceânica, especificamente, como esses eventos que afetam a troca de águas entre camadas superficiais e profundas do nosso oceano. E essa pesquisa foi publicada em vários periódicos, inclusive em periódicos importantes. Agora, durante o período do Eoceno, que, vamos dizer assim, vamos botar lá aproximadamente 50 milhões de anos atrás, 55 milhões a 34 milhões de anos aproximadamente, aconteceu que a superfície da Terra apresentou condições climáticas extremamente quentes, com níveis de dióxido de carbono atmosférico muito elevados. E alguns desses períodos apresentou até semelhantes à de hoje em dia, e semelhantes ao que é estimado para o final deste século. Como, no caso, essas emissões, se continuar, tal, aquela coisa que vocês estão acostumados a ouvir. E essas condições, elas são usadas pelos pesquisadores para prever como os oceanos podem responder, no caso, a alterações climáticas profundas, como os oceanos podem responder ao aumento de calor que ele é suscetível ou não, ou até mesmo feedbacks positivos, tal. Agora, os pesquisadores, eles utilizaram, né, de conchas fossilizadas, e de micro-organismos, chamados de foraminíferos. Nossa, saiu, hein? E acontece que eles são encontrados em sedimentos do fundo do mar. E para que que é isso? Existamente que eles estudam o quê? Como que o desenvolvimento desses organismos, eles afetaram, eles são afetados pelas mudanças na circulação oceânica, ou seja, a história climática. A história, né, climática que aconteceu nessa circulação. E essa análise dessas constas revelam informações sobre temperaturas antigas e padrões de circulação de água profunda. E essas constas também mostram que os dados sobre os isótopos de oxigênio e carbono que ajudam a entender a idade da água e de aquele isolamento dela lento em relação à superfície do oceano. Se eu não estou falando de carbono 14. Agora, o estudo destaca ainda a importância, né, crítica desse sistema. Onde que a circulação oceânica é conhecida como esteira transportadora global. Esteira transportadora global. Por que justamente ela faz isso? Ela transporta calor e transporta essa água mais fria e ajuda a ter essa regulação de temperatura. E sem esse equilíbrio dessas temperaturas globais, isso aí seria um grande problema. O clima da Terra seria extremamente mais abrupto. Coisa que não é. Bom, uma desaceleração nesse sistema pode levar mudanças climáticas severas e muito abruptas. como, por exemplo, com os trópicos tornando muito mais quentes e os polos podendo até mesmo, né, ficarem extremamente mais frios. Isso aí é uma das hipóteses que pode acontecer. Por quê? Acontece que se essa água quente não conseguir chegar lá nos polos e ficar retido aqui no Equador, aqui essa faixa equatorial, a faixa tropical, ela se esquenta e a água, né, e no caso os polos, eles tendem a congelar. Isso aconteceu muito durante as eras glaciais. Agora, além disso, a capacidade do oceano de absorver, né, por exemplo, o dióxido de carbono, ele ficaria afetado, porque, justamente, que oceanos mais aquecidos, eles vão ter a tendência maior de emissão de CO2 na atmosfera e emissão de gases normal. Nós estamos falando da lei de solubilidade de Henry. Isso é o que acontece. Agora, durante o oceano, aproximadamente, né, 55, 56 milhões de anos atrás, até 34 milhões de anos, as temperaturas globais foram significativamente mais altas que os atuais. Os estudos indicam que as temperaturas médias durante o oceano, eles poderiam variar em torno de 10 a 15 graus Celsius mais altas do que as temperaturas médias de hoje em dia. 10 a 15 graus mais quente. Agora, por exemplo, no início do oceano, essas temperaturas médias globais eram... Perdão, do oceano não, do oceano. As temperaturas médias globais eram tão elevadas que permitiam a existência de florestas tropicais em... Onde? Principalmente em regiões que hoje são basicamente frias, como o Ártico. Pois é, existiam florestas tropicais em regiões do Ártico. Dorme com barulho desse. E acontece que, durante o máximo térmico do período, Valeoceno e Oceno, um evento de aquecimento extremo ficou conhecido e foi decorrido de aproximadamente 55 milhões de anos atrás que ele começou esse aquecimento extremo. E eu vou mostrar mais pra frente. E as temperaturas globais podem ter subido ainda mais abruptamente. Pois é, vocês vão ver quase que uma assíntota virada pra cima. E essas condições mais quentes foram impulsionadas por diversos fatores. Alguns mencionam até mesmo como feedback positivo do CO2. Mas, só que esse CO2 era muito mais elevado do que na época pré-industrial. E nós vamos falar aqui também, mostrar se isso pode acontecer realmente, justamente pela absorção de como a molécula acontece com variações na concentração de CO2. Claro, existe um feedback positivo com CO2. Isso aí é muito conhecido. O nome disso é efeito radioativo. que é muito, 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 muito erradamente descrito como efeito estufa. Estufa, ele é um local onde ele dificulta a troca de gases. A perda de calor pode acontecer, dependendo do caso, por exemplo, do vidro que esteja ali presente, que pode dificultar um pouco a troca de infravermelho e tal, dependendo de como é construído. Mas, o que principalmente ela faz é o quê? Impedir a troca de calor em forma de troca de massa. Tanto é que em estufas você pode tacar CO2 bastante, mas se lá fora, por exemplo, tiver simplesmente um clima bem frio, um tempo bem frio e congelado, já teve evidências, principalmente na Holanda, com um amigo meu que trabalhou com produção de rosas, e acontece o seguinte, que deu uma nevasca lá. Então, mesmo com o nível de CO2 muito mais alto dentro das estufas, que as plantinhas gostam, cresciam mais rápido, isso era muito bom para a produção, e acontece o seguinte, lá dentro as plantas morreram, porque congelaram. Agora, tivemos também impacto significativo sobre a circulação oceânica durante o oceano, padrões climáticos, distribuição da flora e da fauna da terra. Bom, então vamos entender o seguinte, aqui nós estamos vendo uma concentração de CO2 passada, em torno de 420 milhões de anos, onde que podemos perceber que vemos grandes picos de CO2, com mais de 2 mil ppm, onde que aqui nós temos em torno de 240 milhões de anos, nós temos aqui uma elevação muito abrupta, uma elevação muito abrupta, onde que é quase que uma assíntota, então é apontada bem para o alto, vamos dizer assim. Então, aqui em torno do oceano, nós estamos mais ou menos aqui, está também uma outra elevação abrupta, e depois algumas variações, depois uma queda abrupta, depois para o final, para cá, praticamente lá de todo o oceano. Onde que a nossa perspectiva está aqui em torno de 400 ppm, 425, por aí, essas variações, certo? Então, vamos continuar vendo aqui a situação. Uma situação onde que acontece que esse aquecimento na época, no caso, o aquecimento global e a distribuição de calor, a terra no oceano estava significativamente mais quente do que hoje. E esse aquecimento reduziu o gradiente de temperatura entre o Equador e o Polo. Porque se aquece muito o Polo, você tem essa diminuição, e esse fator é crucial para a dinâmica de correntes atmosféricas. Normalmente, a diferença de temperaturas ajuda o quê? A impulsionar esse movimento dessas massas de ar, facilitando processos como circulação, no caso até da termalina, que nós vamos ver aqui, que está representada aqui no oceano, e também das correntes oceânicas que transportam aquela água quente dos trópicos para os polos e vice-versa. Então, quando você tem uma diminuição nesse gradiente, ou seja, um aquecimento muito, muito, muito maior dos polos, você acaba tendo o quê? Essa diferença dos trópicos para os polos na circulação, ela cai. Então, isso aí tem profundas alterações, tanto na circulação atmosférica, também na termalina. Justamente alterações na circulação termalina, onde que, muitas vezes, ela é referida como essa estrela, a esteira transportadora oceânica global, ela depende das diferenças de densidades na água, que são influenciadas pela temperatura e pela salinidade, principalmente do oceano. E acontece que, no oceano, o aquecimento que aconteceu, ele teria diminuído essas densidades, essas diferenças, principalmente densidades. E tornando a circulação mais lenta, menos eficiente. E isso afetaria a distribuição de calor nos oceanos, principalmente levando o quê? A uma menor troca de água entre as superfícies e profundidades. E, por exemplo, uma estratificação mais profunda do oceano. Então, normalmente, o que acontece? Vamos dizer aqui, perto da Antártica, né? Na Antártica, você tem a água mais fria, ela vem, a água se resfria, ela perde o calor, ela se resfria e mais densa afunda. Então, ela tem esse transporte, chega perto do Equador, ela começa a aquecer, a água começa a aquecer mesmo, mais profunda, e ela começa a perder densidade, começa a subir, formando essa, o quê? Essa circulação, onde que, aqui pela insolação, nós temos uma absorção de calor. Então, você acaba tendo uma circulação mais quente ali em cima e uma circulação mais fria embaixo. Então, acaba fazendo essa circulação da termoalina. E aí, o que acontece? Nós temos também a circulação na atmosfera. Como que, em menores diferenças de temperaturas, no caso, a circulação da atmosfera também se modifica. E os sistemas, como, por exemplo, a cédula de Hadley, que é essa aqui, que afeta bastante, no caso, aqui o Brasil, onde que, aqui perto do Equador, ela tem uma zona onde ela sobe, formando uma zona de baixa pressão, por isso que é muito chuvoso. E aqui, ela desce, vocês estão vendo aqui esse vermelhinho descendo, onde, ali perto do centro-oeste brasileiro, é onde se localiza a cédula de Hadley, formando o que? Um centro de alta pressão. Onde que o centro de alta pressão, ele pode ser fortalecido, por vários fatores, como as altas bolivianas ali, outros fatores também geográficos do Brasil. E essa situação ali, o que acontece? Justamente, é nessa latitude, até do lado de Hadley, que você tem um anticiclone ali do Atlântico Sul, que é um centro de alta pressão semipermanente, e você tem também centros de alta pressão bastante pronunciados no centro-oeste brasileiro. Quando que as maiores quantidades de ondas de calor no Brasil se formam onde? No centro-oeste, e se alargam para o sudeste, ao longo do sudeste, justamente ao longo de onde? Ao longo dessa cédula de Hadley. Então, é justamente isso, é importantíssimo para essa situação. Então, quando essa cédula é alterada, você altera como o transporte de calor e umidade do Equador para os polos, para os trópicos. Poderia também se expandir e tornar-se menos dinâmico, alterando os padrões de precipitação e ventos. E esses fenômenos também estão ligados à formação de desertos e distribuição de ecossistemas. Pois é, nós temos que ali na Amazônia, não é um deserto, no caso, é um deserto, porque tem, além do sorguimento dos Andes, você tem ali aquela região, principalmente do centro-oeste, já era para ser mais deserto, principalmente. Ali você tem o quê? Você tem a formação também da cédula de Hadley, que deixa aquele ecossistema um pouco mais seco e tal, tirando algumas situações do Pantanal, que aí já tem influência até do Oceano Pacífico. Agora, feedbacks climáticos e ecológicos também aconteceram. As mudanças nas correntes oceânicas e padrão de vento também teriam consequências ecológicas bastante interessantes, onde afetando a biodiversidade marinha e terrestre. Essas alterações nos sistemas de correntes poderiam impactar a disponibilidade de nutrientes nos oceanos, enquanto as mudanças na precipitação afetariam também os habitats terrestres. Ou seja, esses feedbacks, por sua vez, influenciam ainda mais no clima, criando o quê? Um ciclo complexo de interação entre atmosfera, oceano e biosfera. Pois é. Então, o Oceano realmente é um período de loucas mudanças. Agora, implicações a longo prazo. O que isso poderia acontecer? Que essas mudanças nas circulações oceânicas e atmosferas durante o Oceano, eles ajudam a entender os sistemas da Terra como respondem a condições extremas, que são fundamentais para tentar fazer cenários, tentar ter um cenário climático, onde que o aquecimento da atmosfera, então, o aquecimento do planeta, se ele for realmente contínuo, se continuar nessa crescente, essa compreensão detalhada dos fatores que influenciam essas mudanças, oceânico e tal, lá no Oceano, eles podem tentar produzir modelos bem mais eficientes, porque quando você conhece todos os fatores que alteram uma situação, você consegue melhorar o resultado do seu modelo, que hoje são uma porcaria. Então, esses futuros... Ou seja, você consegue tentar ter um cenário um pouco mais realista para o futuro. Mesmo assim, nunca será um cenário realista. E acontece que os cientistas, eles ajudam isso para quê? Para tentar ver uma forma de mitigar esses efeitos. Mitigar, nunca prevenir. Porque a prevenção seria algo extremamente conhecido e termo de clima, a própria palavra clima já demonstra o quê? que são situações extremamente aleatórias. A previsão do tempo é diferente da previsão climática. Tempo e clima são duas coisas totalmente diferentes. Tempo, você consegue fazer uma... nem uma previsão, nem um prognóstico assertivo com bastante precisão de um a dois dias. Sete dias já vira um pouco muito mais probabilístico. E esse cenário daqui a 100 anos, então, é extremamente errado. Agora, vamos entender o seguinte. E quando nós estamos aqui... Esse gráfico aqui já é uma junção de vários trabalhos como o James Hansen e o Foster. O Foster é muito bom esse artigo lá de 2017. Então, foi reconstruído esse gráfico aqui mostrando CO2 e temperatura. Onde que... Eu vou até fazer um negócio aqui para melhorar. Tá? Pronto. Ficou melhor, né? Bom, então, o CO2 e a temperatura mostrando uma escala de milhões de anos. Tá? Uma escala de milhões de anos. Onde que essa faixa verde, tá? Essa faixa verde, nós estamos representando o quê? Pela concentração de CO2. E aqui, as temperaturas, né? Acima. Então, nós podemos ver que durante o Eoceno, ou seja, esse período assinalado aqui, tá? A partir daqui até aqui, tivemos grandes flutuabilidades de CO2 e temperaturas que no início começaram a subir, Aqui embaixo. Onde que, desde lá de torno de 65 milhões de anos, 70 milhões de anos, o CO2 era abaixo do que nós tínhamos hoje em dia. Inclusive, né? 65 milhões de anos e tal. Alguém se lembra, né? Que época é essa? 60 milhões, 70 milhões? Ou seja, a partir daí, nesse período aí, se eu não me engano, é o Cretáceo, ele já começou a ter a Cretáceo ao Jurássico, né? Bom, mas já teve ali o início da extinção de parte dos dinossauros. Pois é. Onde que, quando mais à frente, eu vou mostrar para vocês que problemas com CO2 muito baixos. Problemas com CO2 muito baixos. Onde que a vegetação da época, ela era muito maior, porque nós vínhamos de CO2 com maiores concentrações, então, aos poucos, as plantas começaram a ter problemas. Plantas tendo problemas, você tem animais com problemas. E animais com problemas, no caso, os carnívoros, eles dependem muito dos herbívoros, né? Então, se os herbívoros tiverem problema, os carnívoros vão ter problema. Bom, então vamos falando aqui do Eoceno, onde que nós vemos aqui temperaturas extremamente mais altas do que hoje em dia, tá? Aqui nós estamos na faixa da temperatura atual e as variações de CO2 também bastante maiores do que as atuais, tá? Lembrando que nessa época não tinha emissão humana, né? De 35 milhões de anos. E nesse aqui, foi o período mais quente dos últimos 80 milhões de anos, tá? Foi o período mais quente dos últimos 80 milhões de anos, justamente que começou há 55 milhões de anos atrás, chegando até 50 milhões de anos atrás. onde que teve sim elevação de CO2, mas depois teve uma baixa de temperatura, tá? Onde que o CO2 também respondeu baixando, depois a temperatura continuou caindo e o CO2 subiu. Então, houve um desencontro nesse gráfico aqui. Mesma coisa acontece aqui depois, já mais pra frente, tá? Onde que a temperatura ficou alta, depois somente aqui, tá? No... No Pleixo Oceano, onde a temperatura deu uma queda brusca, tá? Entramos numa era glacial ali, tá? Então, nessa situação aqui, tá? Aqui, né? Isso aqui é o período glacial, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia. Lá do Pleixo Oceano. Então, o passado geológico da Terra demonstra que as temperaturas a longo prazo já tiveram muito mais altas do que hoje em dia. muito, muito mais altas. E o período falado no vídeo foi justamente esse aqui. Entre o... 55 milhões de anos e 35 milhões de anos, aproximadamente, o Oceano. Agora, como é que funciona isso daí que... Nós temos um... um artigo aqui interessante pra mostrar que é o seguinte. E ele fala, tá, disso daqui, ó. Dióxido de carbono atmosférico e clima do início do Oceano. Um estudo de sensibilidade, né, onde fala, né, de circulação. E no artigo, ele fala que é... os casos do modelo de uma descrição da Terra no início do Oceano que incluíram 300, 600 e 1.600 ppm de CO2 atmosférico. As respostas, as temperaturas foram de 2 a 6 graus Celsius. E a diminuição do gradiente de temperatura tal. Diminuição do gradiente de temperatura, óbvio que vai existir, é só você ter essa variação no... no... na temperatura. Mas o que chama atenção é ali. 2 a 6 graus Celsius o resultado de modelo variando de 300, 560, 1600 ppm. Então, essa variação do resultado de modelos, ele está indo contra totalmente o que foi o resultado de pesquisas de medidas. Onde que o CO2, né, ele... aqui nos dados, ele não chegou a mil, tá? Apesar de que existem outras pesquisas que falam que teve pico de 3 mil, mas só que não... a maioria fala realmente em mil, tá? Mas, chegou, então, vamos dizer que chegou a mil ppm com temperaturas bem maiores do que o resultado de um modelo de 2 a 6 graus. Então, um modelo extremamente ineficiente para medir isso daí. Então, esse resultado desse modelo foi extremamente fraco, extremamente ruim. Uma pesquisa que, na minha opinião, é ruim. Agora, quando nós vemos o porquê disso daí, aqui está a forma como o CO2 absorve infravermelho termal. Quando nós fizemos, foi feita uma experiência onde que a absorção de uma certa quantidade a 0 ppm de CO2. Você vê que existe a absorção atmosférica, tá? Existe a absorção, só que tem uma faixa aqui que tá ok, tá? Dentro aqui do espectro do infravermelho e seguindo, no caso, a lei de Planck. Agora, quando você adiciona 10 ppm de CO2, vocês, nós vamos vendo aqui um grande, uma grande barrigona aqui, em relação a esse aqui. Tá? 10 ppm de CO2. O que aconteceu? Houve um aumento significativo na concentração de gás, não tão significativo na concentração de gás, mais significativo na resposta do feedback de radiação, na absorção e emissão. Depois, foi adicionado 100 ppm, ou seja, houve um acréscimo na absorção da radiação, tá? Absorção e emissão. E depois, aumentaram para mil. Reparem o seguinte, que de zero para 10, houve um aumento abrupto. De 10 para 100, não houve um aumento para abrupto e aumentou em 10 vezes. Aumentando em 10 vezes, essa resposta também não foi tão abrupta assim. Isso aí tem um grande motivo, porque segue a lei de Bir Lambert de Brot, que fala o seguinte, que a absorção de radiação por um meio, tanto faz, gasoso, líquido, e o que for, ela é inversamente, ela é, vamos dizer assim, não é, chega a ser inversamente, ela é proporcional ao logarítmico, ou seja, é uma curva inversamente proporcional ao logarítmico, onde que ela não, se você dobrar a quantidade de CO2, ele não dobra a quantidade absorvida, ou seja, aumentando linearmente a quantidade de gases, a concentração de um gás, a concentração de um meio, a absorção radioativa dele decai com, de forma, logaritmicamente. Então, não adianta, mesmo você botando 100 vezes mais a concentração de CO2, a absorção não aumentou em 100 vezes, ela aumentou pouco, ela aumentou pouco. Nós estamos falando aqui de um negócio controlado em laboratório, tá? Então, essa absorção, ele é algo extremamente, onde que se fala, se dobrar o CO2, dobra o efeito estufa, não, não dobra. O efeito radioativo não vai dobrar como nós estamos mostrando aqui. E com isso, tem uma, eu gosto muito desse gráfico aqui que mostra as concentrações de CO2 das medidas por período, onde foi máximo e mínimo. E onde temos aqui, vemos um período aqui no pleixoceno, o pleixoceno, que foi, é o nosso período, antes o atual, antes o holoceno, e o CO2 esteve extremamente baixo, extremamente baixo. E chegou muito próximo, muito próximo a, no caso, aonde que as plantas C3, que são a grande maioria, tá? Elas entrariam em colapso. um grande problema nas nossas plantas atuais, tá? Porque, é, nós já tivemos período, com 7 mil de pico lá no carbonífero. Então, CO2 na Terra já variou muito e hoje, hoje a atmosfera é pobre em CO2 em relação a muitos períodos atrás. Só que, acontece que nessa situação, se chegasse uma diminuição um pouquinho maior no Pleistoceno, tudo que nós estamos vivendo hoje no Holoceno, basicamente, não seria possível. Pois é, nós tivemos a um passo de uma nova extinção baseada em diminuição abrupta de CO2 na atmosfera. Porque, a maioria das plantas iriam, realmente, entrar em colapso. Então, nós podemos já ver o seguinte, que, aqui, ó, esse período aqui, ele ficou muito próximo do colapso das plantas. Imagina, aqui, 65 milhões de anos atrás. Onde, as vegetais ainda eram maiores. Então, muito provavelmente, o asteroide que bateu lá na península de Yucatán, já é muito, muito comprovado, que ele não extinguiu os dinossauros. Ele acelerou o processo da extinção de alguns dinossauros. Outros caminham por aí hoje em dia, sim, na forma de aves. Pois é, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Largue o dedo no like, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.